São os salmos, os salmos segundo Jesus, os salmos segundo o Evangelho, os salmos segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, ó Deus, enche-nos do teu amor, para que a nossa vida seja o testemunho da tua bondade. Senhor, sim, faze isto para conosco, a fim de que nos espalhemos por todas as nações e divulguemos a tua misericórdia, a tua graça, a tua salvação. Assim, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, os povos todos te exaltem, porque tu sejas gracioso, cheio de misericórdia, porque tu faças resplandecer o teu rosto, a fim de que nós sejamos abençoados, a fim de que os povos recebam o testemunho da tua graça, e a fim de que todos te louhem. Alegrem-se e exultem as gentes em ti, ó Deus, Deus, que venha de ti a esperança para todo ser humano, pois julgas os povos com equidade, com justeza, com justiça, e guias na terra as nações, e nas nações os indivíduos que buscam andar em retidão de coração. Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos, a terra deu o seu fruto, o fruto da terra é o filho do homem, e Deus, o nosso Deus, é aquele que nos abençoa, e sem cujo hálito nós não respiramos. abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra verão a bondade e o amor de Deus manifestos no testemunho da nossa existência. Esta foi a leitura do Salmo 67, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Mércio Zébio. Mércio Zébio. Mércio Zébio.